Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo hoje é terça-feira, temos a atualização semanal no Red Dead Mas antes de irmos para as atualizações, eu gostava de vos dizer que provavelmente eu vou parar de fazer este tipo de vídeos Manos, porque não tem muito like, não tem muita visualização, não tem muita interação aí com os comentários com vocês E na realidade, para ser muito sincero, quem gosta de Red Dead, quem se dedica mesmo ao jogo, basta vocês virem aqui a aba benefícios Por acaso hoje a Rockstar até foi bem rápida a atualizar aqui a aba de benefícios Aqui tem 90% do que está no site da Rockstar Então para esta semana vamos ter aqui a nova missão de observação do alce curado lendário Para vocês encontrarem este alce é através da missão da Ariad para iniciarem então a missão deste alce lendário Depois na loja do Gus, ao matarem e esfolarem este alce e vendendo a pele ao Gus Obviamente que vão desbloquear um novo traje ou um novo conjunto de vestimenta Que é o casaco com capuz imponente Esta semana o Gus também vai dar mais 50% a mais para todas as vendas de pele de urso durante a próxima semana Bem manos, aqui eu não percebi se é um urso comum, um urso cisento ou um urso negro Ou se é os ursos lendários Eu penso que seja dos ursos comuns, os ursos cisento ou o urso negro Depois aqui do lado direito a Rockstar fala sobre o terceiro passo fora da lei Que é o que estamos atualmente Relembrando que esta é a última semana Este passo fora da lei termina a 19 de outubro Que é a próxima semana, acho que é de terça-feira Para quem já tem ou quem vai adquirir esta semana o passo fora da lei número 3 A Rockstar irá dar um presente de 10 remédios especiais 5 joias perdidas, que são os itens colacionáveis São 5 joias perdidas E 200 munições sedativas durante esta semana Além disso, aqueles que ultrapassarem ou já ultrapassaram o nível 50 Ganharão as chaparreiras Grifty Numa versão à vossa escolha E o chapéu Calfins, exclusivo Vai ser um chapéu exclusivo, com uma skin exclusiva, penso eu Ou então é um chapéu completamente novo, mas Eu o nome das roupas não decoro muito bem Isto é o que a Rockstar colocou no jogo, mas Isto vocês já conseguem saber através do jogo Que é o essencial, para ser sincero Já na página da Rockstar, ela ainda não traduziu a página Já tenho o post, mas está em inglês Se vocês sedarem ou matarem e esfolarem o novo alce, o que está na missão Vocês vão ganhar grátis um off-hand estelete Isto está em inglês, até ao rank 70 Isto deve ser uma peça de roupa, qualquer coisa assim Esta semana vamos ter também 40% de desconto Em todas as shotguns e também na rifle de elefante Que é a nova arma que veio com esta DLC Depois temos ali os habituais benefícios de Prime Gaming Que eu não vou falar sobre eles E é isso a atualização semanal, mano, como eu disse no início Provavelmente este será o último vídeo Porque eu acho que vou apostar mais em vídeos de vazamentos Ou de rumores sobre o jogo Porque realmente isto aqui não faz muito sentido trazer, mano Quem gosta de Red Dead é vir aqui à sessão de benefícios E consegue ver praticamente tudo o que vem semanalmente Prontos, mano, este foi o vídeo Se gostaram deixem o like Partilhem com os nossos amigos Comentem aí, deixem aí a vossa opinião E a gente vê-se num próximo vídeo Fiquem bem Fui